Mas tá chegando o vídeo de reclamação? Você viu esse vídeo de reclamação, Aline? É, né? Tu foi do morador lá do Santa Fé 2, né? Que mandou pra gente. Foi o morador do Santa Fé 2. Isso. Pasmem! Já que a prefeitura não faz, já que a prefeitura não faz, ele tá fazendo. Pode soltar o vídeo de reclamação. Vai lá! Então, eu tava limpando agora aqui. Aqui tava um matagal. Aqui a água tava vazando. Aqui tava inundando tudo pra lá. A molecada passava num fedor aqui da sujeira. Aí eu peguei por conta a porta, que é uma vergonha. Peguei e comecei a limpar. Aqui tava tudo sujo, ó. Carpia. Agora eu vou começar. Eu parei de descansar, mas eu vou limpar aqui adrento. E vou começar a limpar ali também. Olha que vergonha que tá isso aqui, ó. Desde lá, ó. Vem. Tá tampando. Tá pegando a rua já o mato, ó. Isso aqui é uma vergonha. Olha a sujeira. A calçada é aqui, ó. Olha pra onde o mato tá indo lá. A calçada passa aqui no que eu tô, ó. Olha o mato onde que tá aí, ó. A calçada tá aqui, ó. Aqui é tudo sujeira. Aqui é pra ser limpo, ó. Olha a calçada passando aqui, ó. Olha a nojeira que tá aqui dentro, tá aqui, ó. Que sujeira. Isso aqui dá um negócio dengue. Olha que coisa mais feia. Olha aqui, ó limpo. Tá feio mesmo, hein. Água parada. Olha lá como é que tá. Oh, meu Deus do céu. Ele que tá limpando, gente. Tá inchada. Tô limpando porque a polvo não vem limpar. Abandonaram. Olha o ponto de ônibus, o buraco que tá no ponto. A turma pega o ônibus cedo pra trabalhar aqui, ó. Que coisa. Tem que parar o ônibus lá em cima. Lá pra mulherada pegar o serviço cedo pra não trabalhar, ó. Bem frente ao ponto de ônibus, né? Que ele mostrou ali, né? Que vergonha. É nóis que tamo aí, ó. Um reunindo aí entre eu e a rapaziada que mora aqui. Tamo limpando porque não tem jeito. Vai deixar assim. É o bairro Santa Feia 2. É isso? Tamo aqui, ó. Rapaziada, tudo aí, ó. Tudo envolvido, mexendo pra poder mexer. Como que tá isso aqui, ó. Eu moro aqui perto, meu filho, minha filha. São crianças pequenas, esse negócio aqui, ó. Progosto de pegar até uma doença nas crianças. Tá certinho. Olha que vergonha. Neto, e é na calçada, né? Gente, é calçada, gente. Que vergonha. Ele tá limpando, o morador tá limpando porque ele tá cansado desse mato alto. É água parada. Tampando a boca de lobo. Ele tá indo lá fazer. Tem cabimento isso, gente? Não dá, né? Tem cabimento ou não? Pô, aí fica difícil, né, Lili? É, foi o que ele falou, né? Que tá em situação de abandono, né? Como ele falou aí no vídeo. Se ele não fizer, vai acabar tomando conta mais ainda da calçada, né? Que já não dá. Do outro lado ali da rua, não nessa imagem, no outro lado, não dá pra pessoa passar. Tem criança, tem o ponto de ônibus. É, como ele comentou que as mulheres vão ali pra esperar ônibus pra trabalhar. Uma situação bem crítica, né, Neto? Muito crítica. Tudo tampado ali, cheio de sujeira. Mato. Entulho também, né? Que o pessoal joga lá. Agora o senhor Benedito, ele tá fazendo a parte dele aí, fazendo a limpeza, né? Olha como é que passa ali o carro, cheio de buraco, gente. Oh, meu Deus do céu. E é uma rua de duas mãos ali, pelo jeito da Neto. E aí um carro tem que esperar o outro passar, né? É, o jeito que tá. Esse tanto de buraco, mato. Nós mandamos aí a reclamação, né? Foi mandado pra quem, Ana? Pra quem que você mandou? Pra obras e também pra sedema, Neto. Sedema pra limpeza, né? Exato. Por enquanto ainda não temos... Caso é o pessoal que vai carpir? Isso é um terreno da prefeitura, não é? Atrás? Não, é um terreno do município. É uma área, né? Uma área. Uma área verde? Naquela área ali do Santa Fé tem um córrego que passa ali atrás, né Neto? Que tem aquela ponte que a gente já mostrou várias vezes. Sim, sim, sim. É essa área aí, é próxima a essa área dessa ponte. Então é uma área verde ali da prefeitura também. Não, a prefeitura deu um trato lá, fez a ponte, custava também dar uma roçada aí. Olha lá, o morador inconformado, o morador tá indo lá fazer a limpeza, gente. Aí não dá, né? Não é pro morador fazer isso. Enquanto a prefeitura não faz, o morador vai fazer. Tem certas coisas do poder público que a gente fica no aguardo, né? Como, por exemplo, a limpeza, as margaridas que fazem a limpeza, varrendo o chão e carpindo, né, gente? Tem dois funcionários e limpa essa área, puxa vida. A gente paga imposto pra ter tudo limpinho, né? Tem gente que acha que... Eu não sei, né? Eu tô fazendo um paralelo, assim. O morador tá fazendo algo bom? Tá, mas não é função dele. A mesma coisa, jogar pra nós a função de garantir a segurança. A gente pode colaborar com os órgãos de segurança. Agora, não vou chupar o sorvete com uma arma na minha mão pra prevenir um assalto. Quem tem que prevenir um assalto é governador de Estado. Contratando mais policiais. Não sou eu que tenho que ficar com a arma com a minha filha chupando sorvete e eu do lado com a arma pra não ser assaltado. Não sou eu que tenho que pegar uma enxada e encarpir e limpar a boca de lobo, que é a função da prefeitura. Porque na hora que vier imposto ele não vai ter desconto nenhum, né, Néstor? Não, não tem. Agora, se o governo de Estado falou, ó, eu vou descontar a taxa de segurança pública, fica pra você, já que você vai andar armado. Ou já que eu vou encarpir, eu pago menos imposto pra prefeitura. Não tem isso, tem? Dá pra negociar? Ou eu não uso o SUS, por exemplo, não vou usar mais o SUS. Eu quero meu dinheiro de volta, então não acontece assim. Então, se existe, se tem a prefeitura que é o órgão responsável, tem a secretaria, tem que deixar em ordem, gente. Exatamente. Olha o tanto de sujeira dentro da boca de lobo. Assim, se ele não limpa essa área aí, quando chove vai acabar alagando, né? Hoje, por exemplo. Hoje. Um dia como hoje, ele limpou, que ele mandou pra gente ontem, né? Aham. Se ele não tivesse limpado, talvez teria alagado e hoje a gente receberia o vídeo dele alagado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri